Saudações amigos criadores de peixes e aquaristas, tudo bom pessoal? Olha aí, estou fazendo esse vídeo aqui hoje a pedido aí de alguns inscritos do canal aí que já tem cobrado aí mais um vídeo das tambatingas, ok? E eu gostaria hoje aí de estar mostrando para vocês, né? Elas hoje, não a luz do dia, porque o dia hoje está assim como vocês podem ver, ó Está bem fechado, tá? Por isso que eu estou tentando levantar aqui a câmera ao máximo para pegar um pouco de luz Porque, ó, se faz assim, escurece tudo, então aqui melhora um pouquinho, tá certo? Apesar que não tem muita coisa aqui para ver, vocês querem ver peixe, não é isso? Então, estou aqui, a minha retaguarda aqui está a caixa dos pirarucus que dia 17 a gente vai estar fazendo um novo vídeo deles aí, informando aí o crescimento, beleza? Olha aí pessoal, aqui é a caixa das tambatingas, ó Quero falar para vocês que essa caixa não tem oxigenação mecânica, tá? Não tem, é claro que tem oxigênio, né? Porque senão os peixes não estariam vivos Se a gente falar, tem como criar peixe sem oxigênio? Vamos ser bem específicos, tem como criar peixe sem bombinha, tá? Sem oxigênio não, a água precisa ter oxigênio E está aí, ó, minhas plantas, está vendo? Minhas, meus aguapés, que é os que depuram aí a sujeira Bom, deixa eu pegar aqui, ó Vamos ver aqui se a gente pega aqui uma tambatinga Olha aí, ó, pegamos, está vendo? A última vez que eu filmei foi à noite, né? Apesar de eu ter caprichado na iluminação Acredito que hoje não sei aí como está sendo visto aí Se está tendo uma boa visão aí do peixe, ó Beleza? Bom, vamos ver o outro aqui Esse aqui está um pouquinho maior Olha aí Está vendo? Peixe muito bonito Dentro do aquário ele tem uma cor mais avermelhada, né? Ele tem uma cor um pouco puxada aí para o roxo Muito bonito, viu? Parece bem aí o pacu, né? Está aí, pessoal Está certo? Aqui também está a caixa aí dos pirarucus, tá? Hoje nós não vamos fazer vídeo dos pirarucus Vamos ver se a gente vê alguma aqui Bom, vamos dar uma olhadinha É, hoje parece que a gente não vai conseguir aqui ver Ah, tem aqui, ó Vamos ver se a gente consegue ver, ó Não sei aí se deu para ver Olha lá Bom, pessoal Eles gostam Olha ele aí Não sei se está sendo possível enxergá-los Olha aí Beleza? Olha aí É, uma palhinha aí dos pira Bom, pessoal Também como estou sempre aí querendo aí Dar alguma dica aí para você que é criador Para você aquarista Para você que crie em tanques, em pequenos lagos Hoje a dica é sobre oxigenação, né? Que é um fator muito importante aí para os peixes Essa noite acabou a energia aqui, né? Na minha casa E graças a Deus caiu uma fase só Não acabou totalmente Caiu uma fase As bombinhas ficaram ligadas De umas determinadas caixas Outras já não ficaram Não sei te explicar porquê Se é erro aí Se é erro aí Da minha instalação Mas que por um lado favoreceu O outro não Bem Quando você perceber que seu peixe está com pouco oxigênio Tá? Não alimente ele na mesma quantidade que você tem o hábito de alimentar Quando o peixe está com pouca oxigenação A água está com baixo nível de oxigênio Diminua a oxigenação Que nem no caso dessas caixas aqui Para mim não ter aqui oxigenação Eu tive que diminuir um pouco na ração deles, tá certo? Porque o peixe quando ele come muito Se põe no lugar de um peixe, né? Apesar de você não ter escamas Mas você, quando está com a barriga cheia Parece que você respira mais Você precisa de mais oxigênio O metabolismo, né? Do alimento Exige que você respire mais Que você absorva mais oxigênio A mesma coisa são com os peixes Então fica aí essa dica aí, beleza? Sempre que você vê que está com pouca oxigenação Seu tanque, sua caixa, seu lago Diminua no alimentação aí Porque eles não têm noção disso Eles vão comer muito E aí ele pode levar à morte dos seus peixes, tá certo? Eles, barriga cheia Porém com uma água com pouca oxigenação Fica a dica aí Mais um forte abraço E até o próximo vídeo, se Deus quiser Abraço Se inscreva no nosso canal, tá certo? E deixa aquele like aí Muito obrigado